Leonardo Costa Diz que eu não gosto da Yamaha É não Leonardo, é porque eu não sou emocionado Entendeu? Eu não sou emocionado, é diferente Eu vejo o fato Qual é a pior montadora do Brasil? Se vocês me falarem que não é Yamaha Vocês são alienados A pior montadora do Brasil é a Yamaha Ela não investe nada no Brasil Há muito tempo A Yamaha não bota um centavo aqui no Brasil Só vem sugando O que vocês viram de Yamaha de novo? De projeto social da Yamaha O que vocês viram aí? A Honda tem uma baralhada de projeto social, sabia? O que vocês viram em Yamaha de projeto social? Eu não vejo nenhum A não ser o que ela seja a doar Porque ela consegue incentivo fiscal Incentivo fiscal que eu digo Redução fiscal Mas a Honda Ela tem Programas sociais ativos Claro que ela tem benefício fiscal Mas a Honda tem projeto social Ativo Ativo Museu Honda Clubinho Honda Ela faz capacitação e treinamento Lá no centro deles Tem um monte de coisa que a Honda Lá em Manaus tem a mesma coisa Recife tem a mesma coisa A Honda tem um centro de treinamento Com cursos gratuitos, inclusive E outras coisas que a Honda faz E fora o investimento que a Honda tem Constantemente E eu acho que eu não sou fã De algumas atitudes comerciais da Honda Mas eu conheço os projetos sociais da Honda O que a Yamaha tem de projeto social que a gente conhece? Eu não conheço nenhum O que a Yamaha fez pra poder melhorar A sua distribuição de motos no Brasil? Eu não conheço No ano passado eu não consegui distribuir suas motos Porque não tinha como Liberar as motos lá de Manaus Eles não tinham como Atracar lá o negócio A Honda distribuiu Cadê o investimento de não sei quantos milhões de reais Na fábrica da Yamaha? Cadê? Podemos ver alguma novidade? Tomara Mas eu não vi 2023 foi prometido pra 2023 Não teve nada Cadê as motos novas? Cadê os lançamentos? As atualizações das motos? Tudo isso só demonstra o quanto a marca Ela não liga mais pro país Todas as motos que a Yamaha lança aqui São motos descontinuadas Em outros países Em outros continentes Será que vocês são idiotas A não perceber isso? Eu não tô lhe ofendendo não, Leonardo Não tô te chamando de idiota não Só tô questionando As pessoas Geral Será que vocês não percebem Que a Yamaha Ela só traz Motos desatualizadas A própria R15 É uma versão desatualizada A Teneré 700 Ela é uma moto Será lançada Ou seja Vendida no Brasil Quando ela já estiver Desatualizada na Europa Eu não sei mais o que dizer Pra convencer vocês Que a Yamaha É a pior montadora Aí vocês querem Aí vão dizer Que agora eu sou patrocinado pela Honda Eu quero que a Honda pague aqui Bora Honda Paga aí Porque eu não tô recebendo nada até agora Mas a Honda Eu já falei isso Todos os produtos que a Honda lança na Europa Eles vêm pra cá com dois anos de diferença Vamos lá NC750X com controle de tração Veio Africa Twin com câmbio DCT da Vila Mimosa Veio A NX500 foi lançada lá na Europa Vai vir pro Brasil Provavelmente em 2025, 2026 NX500 Que vai substituir a CB500X Ela virá, galera Transalp 750 Virá Hornet 750 Virá Pode escrever o que eu tô dizendo A Honda traz seus produtos A Honda pode ter Prática de preço Horrível Prática de mercado Terrível Tenebrosa Mas ela traz Quando a gente fala de japonesa Kawasaki Até ZX4R Os caras trouxeram pra cá Até ZX4R Agora tem motos Que a Kawasaki não traz Que são vendidas No Japão Por exemplo A 250 4 cilindros Não faz sentido No Brasil, galera Porque lá no Japão Tem incentivo fiscal Pra um tipo de cilindrada E um tipo de potência Faz mais sentido Pra Ásia Esses tipos de motos De 4 cilindros De 250 cilindradas 400 cilindradas Mas ela ainda trouxe A ZX4R A Kawasaki Lançou agora Sua linha 500 Kawasaki trazendo Quando a gente fala de Suzuki Tem muita coisa Que a Suzuki não traz Mas a Suzuki Ela não é sucursal No Brasil Ela é Uma empresa Que tem uma representante No Brasil Essa representante Ela não tem obrigação Nenhuma De bater igualzinho Que tá lá na Europa E não traz mesmo Tem muita coisa Da Suzuki Que é vendida lá fora Que não vem pra cá Mas ainda assim Veistron 1050 Veio XT Veistron 800 Tá aí Lançou Sucesso Sucesso mesmo Moto é boa GSX8S Foi lançada lá Tá aqui Catálogo atualizado Suzuki galera Morta Viva Que não é mais Morta Viva Morta Viva acordou Tá com seu catálogo Novinho Em folha Novinho Com motos excelentes E aí Que que vocês tem a me dizer Da única japonesa Cretina É em amar galera XMAX 250 Tá aí ó Vocês aí Tenham emocionado Falando de XMAX 350 Eu disse Ô meu Deus Ô Deus Eu fico Ô Deus É muito emocionado Esses Baba ovo de marca Esperando XMAX 350 Eu li isso tá Não tô brincando não Eu li isso Tô só esperando XMAX 350 Tá bom Espera amiguinho Espera sentado Sentado Então eu fico vendo A emoção da galera Tracer Como diz o Edu A nossa Tracer Nenhum lugar no mundo É mais vendida Só vende aqui É a Tracer Do mundo do terror Do mundo invertido É a Tracer do Edu É a Tracer Do mundo invertido Parem pra pensar Por isso que quando eu digo É a pior montadora Do Brasil Todas as outras montadoras Vocês estão vendo Fazer investimento A JTA Com a Zontes Vindo pra cá Sete lançamentos Shinerai Com a Urban Vai ter um lançamento agora Vocês podem fazer Todas as críticas Que vocês quiserem Muita gente desconhece O que a Shinerai Tem feito Por preconceito Mas quem tá vendo O trabalho da Shinerai Tá vendo que os caras Tão trazendo moto nova Os caras tão fazendo aí Tão em terceiro lugar Tão fazendo uma pequena revolução Dentro deles De dentro pra fora Tá visível SHI 175 GF 150 Todas injetadas Já Motos mais baratas Aumentou agora o valor Mais baratas Que eu digo Comparação às outras Mas teve reajuste Que não foi bom Mas tá se movendo Royal Trazendo novidade Tudo que lançou lá Tá tudo vindo pra cá Royal Triumph Tudo que os caras tem De Triumph lá fora Tá aqui Praticamente tudo Tudo BMW Tá aqui também Harley Davidson Né Harley Davidson É pra quem é Giga milionário E quem tá disposto A pagar isso Mas qual é a única Montadora Que está em segundo lugar Do Brasil Que não faz nada disso Que tem produtos Defasados Com três anos De atraso Pelo menos Ou três gerações Atrasadas A única gente E que vocês Continuam botando No pedestal E tem gente Que defende É a Yamaha Por isso que ela é a pior Montadora do Brasil É a mais cretina E quem defende Eu não sei que cara Que essas pessoas ficam Pra defender a Yamaha Qual a cara que ficam Cara de E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco Violento É a motoca Do momento Que eu dirijo Em disparada E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco Violento É a motoca Do momento Que eu dirijo Em disparada Em alta velocidade Rodando pela cidade Rodando pela cidade Com a minha namorada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco Violento É a motoca Do momento Que eu dirijo Em disparada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco Violento É a motoca Do momento Que eu dirijo Em disparada Esta máquina Esta máquina É forte Roda no globo Da morte E topa Qualquer parada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco Violento É a motoca Do momento Do momento Que eu dirijo Em disparada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco Violento É a motoca Do momento Que eu dirijo Em disparada No asfalto No asfalto Na estrada Está sempre Disparada Com a sua Cilindrada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco Violento É a motoca Do momento Que eu dirijo Em disparada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Que eu dirijo Em disparada